Se você veio aqui pra saber as 5 dicas pra você não ser demitido, ou pelo menos evitar, primeiro, você já assistiu o vídeo que eu conto a minha história que eu fui demitida? Se você ainda não assistiu, você clica aqui em cima, em algum lugar aqui, pra você assistir primeiro a minha história. E se você já assistiu, acompanha comigo que eu vou te dar as 5 dicas pra você não passar por isso. Se você acha que primeiro eu vou começar te dando essas dicas preciosas que eu consegui ao longo de toda a minha carreira, não, meu bem, não vai ser bem assim. Primeiro você se inscreve e você comenta aqui embaixo. Se você já passou por isso, você comenta aqui embaixo, me conta o que aconteceu com você. E agora eu vou te dar as 5 dicas. A primeira dica é a seguinte, você tem que entender quando você tá trabalhando numa empresa, qual é o propósito que você tem com aquele trabalho. Por exemplo, tem emprego que você vai ter que é só por causa do salário. Então se você ganha muito bem e você não é tão apaixonado por aquilo que você faz, você pode canalizar essa paixão de outras formas. Por exemplo, você na verdade é apaixonado por fotografia, mas acha que você não tem tanta experiência pra transformar isso na sua carreira. Faz um curso de fotografia e aquele emprego vai ser uma coisa mais salário, mais dinheiro. Agora não, meu propósito aqui com esse emprego é aprendizado. Eu cresço muito, eu troco com pessoas super, mega, ultra, inteligentes, interessantes. Vá trabalhar pensando nisso. E você tem outras formas também, tem outros empregos que são, que te conectam de alguma forma com um lado mais artístico. Então a primeira dica que eu tenho pra te dar é, entenda o que você quer com aquele emprego. O emprego ele não pode ser só o lugar que você acorda de manhã e sai pra trabalhar. Ele tem que ter uma troca pra você se manter conectado. Então pensa aí, qual o propósito pra você acordar todo dia de manhã e ir trabalhar. A segunda dica que eu tenho pra dar pra você é sobre conhecer a cultura da sua empresa. Se você trabalha numa empresa que não tem tanto fit com aquilo que você acredita, com a sua personalidade, com a forma que você se veste. Talvez você não se sinta tão à vontade pra estar naquele ambiente. Então conhecer a cultura da empresa evita muitas vezes que você seja demitido. Porque imagina que a empresa é super formal e você simplesmente detesta. Sair de casa de manhã, colocar um terninho, pegar uma pasta, é algo que simplesmente não combina com você. Tem muito mais chance de você ser infeliz. E se você for infeliz, muito mais chance de você ser demitido. Conheça a cultura da empresa. E a terceira dica pra você não ser demitido é peça feedback. Tem muita gente que espera que o gestor, um belo dia, entre com você numa sala pra poder dizer exatamente onde você tá falhando, onde você pode melhorar, o que você tá acertando. É claro que no escopo de um bom gestor, sempre vai estar incluso dar um feedback para o seu funcionário. Ou você também pode ser um profissional que precisa de mais feedbacks do que aquele gestor que está acostumado a dar. Então o que você faz? Você vira pro seu gestor e fala, vamos conversar, eu queria tanto trocar uma ideia com você sobre a minha carreira. E aí você marca na agenda dele, não deixa ele, não espera ele te chamar não. Pra ter um espaço propício, um tempo adequado, pra você conversar sobre a sua carreira com o seu gestor. E o legal é que quanto mais você fizer isso, mais intimidade você vai ter nesses momentos de troca. E também não adianta, você trabalha há 5 anos nessa empresa, nunca chamou o gestor pra tomar um café. Quando você falar, vamos lá que eu preciso conversar, o seu gestor vai achar que você vai pedir demissão. Então, você estabelecer uma conversa frequente com o seu gestor, onde você entenda seus pontos fortes e onde você precisa melhorar, faz parte de criar um ambiente de trabalho que pra você também seja super agradável e conectado. Quarta dica pra você não ser demitido, propor mudanças na sua área. Sabe aquele projeto que você sempre quis realizar pra sua empresa e sentiu que, nunca sentiu muito espaço? Em vários momentos da minha carreira, pessoas do time vieram falar comigo, Ana, eu tenho essa ideia aqui, será que a gente pode executar? E eu, muitas vezes, nem tinha pensado nisso. Ou é uma melhoria, ou é um treinamento, ou é um projeto especial. Então, se você tem alguma ideia que você gostaria de implementar dentro da sua área, cabe a você também propor. E, muitas vezes, esse projeto é o que vai fazer com que você se desenvolva ainda mais. Ou até mesmo assumir uma nova responsabilidade. Muita gente tem medo de, tipo, ah, eu vou chamar meu gestor pra conversar, e aí eu vou propor, mas eu não tô nesse papel, eu sou tão júnior, será que tem espaço pra mim pra eu propor? Será que tem espaço? Esse lugar de fala existe? Você só vai descobrir se você tentar. Então, vai lá, você tem uma melhoria agora, hoje, pra implementar na sua empresa? Vai lá, monta um projeto, uma ideia. Se você quer que eu te ensine como pensar essa ideia de uma forma mais madura, pra levar pro seu gestor, você comenta aqui embaixo, fala, Ana, me ajuda, eu quero aprender a montar uma ideia que seja bem estruturada, pra eu levar isso pra frente. Você comenta aqui embaixo, que eu posso gravar um vídeo sobre isso também. Então, proponha, porque boas ideias estão sempre bem-vindas. E a quinta dica é sobre ser demitido, vai. Tem uma dica pra isso também. Porque às vezes, a demissão é inevitável, porque você não tá feliz, ou então a sua própria empresa teve que passar por um corte. Às vezes, isso acontece também. Se você foi demitido, saiba que a bagagem daquilo que você aprendeu é sua, pra sempre. Você é qualificado pelos projetos que você executou, pelas pessoas que você conheceu, pelas ideias que você criou e desenvolveu. Então, uma demissão pode te ensinar um monte de coisa. Esse vídeo aqui foi fruto de uma demissão. Quando eu fui desligada, e se você ainda não conferiu o vídeo, eu já falei pra você aqui, conferindo esse card, que isso vai fazer com que você não seja demitido, ou que você evite ser demitido em outros lugares que você trabalhar, principalmente nos lugares que você for apaixonado. Porque desses aí, vai, ninguém quer sair. Se você curtiu esse vídeo, essas cinco dicas maravilhosas pra você não ser demitido, se inscreve no canal, aqui vai ter muito conteúdo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.